Vamos sacudir a rede agora da Champions League. É o Bayern de Munique que empatou em 2x2 no Estádio da Luz com o Benfica. Está classificado o time alemão, Eliseu. Deu a lógica, né? Mesmo com o Bayern caindo de produção. Tanto o Bayern quanto o Barcelona já caíram um pouco de produção. Fazer o Jiménez empata aí com o Vidal, segundo tempo, jogada ensaiada. E os times portugueses também não saem muito do lugar ali, né? É difícil não chegar mais à frente. E essa cobrança de falta do Thalys, que o Benfica empatando e no finalzinho quase que marca um golzinho, né? Eu estava torcendo para o Benfica porque o Bayern ganha tudo, né? Olha só. Mas foi um jogal. Não, jogaço mesmo. Que categoria, hein, Torrinho? Esse o Dada Faria? Esse não, porque não foi bom. E o Bayern? Está esperto, hein, Dada? Legal, Dada, aqui. Atlético de Madrid vence por 2 a 0 no Vicente Calderão. Surpresa para vocês, não? Para mim, não, não. Porque eu acompanho o futebol espanhol, o campeonato. O Atlético de Madrid é impossível entrar nele. Vocês arrumam a boca de bode ali atrás. Foi 9 defendendo. Ah, mas o Serginho da pancada disse que o Barcelona ia ser... Ô, Léo, o Serginho ontem falou que o Barcelona já estava classificado. Ô, Serginho, fica esperto. Aí foi o pênalti do Iniesta, que coisa, né? Dois gols do Griezmann, o francês. E no finalzinho, teve um pênalti para o Barcelona, que o Ato não marcou. Foi esse ali? Foi dentro da área e deu fora. Olha a reclamação, ó. Mas o pênalti negou, né, Torrinho? Ali foi, não. Não, mas assim, no jogo anterior, o Ato expulsou o Torres injustamente e não deu os meios cartões para o Barcelona. Então, está 0x0, o Atlético de Madrid passa com louvor e merecidamente. É um time muito aguerrido. Tinha que pegar esse meão e trazer para a seleção brasileira para ver se o Brasil pegava essa raça. Esse é o lance reclamado pelo Barcelona. Olha, o jogador está fora, mas a mão está dentro da área. Foi pênalti, foi pênalti, pênalti, claro. E ele tinha que seguir o mesmo critério, que ele deu um pênalti minutos antes para o Atlético. E não deu aí, né? E será que ele considerou que o cara que tirou a mão... Mas ele não considerou na outra do Iniesta, porque ele não tem critério, né? Agora, eu acho o seguinte, a gente tem que defender o Ato, Léo, que nós temos várias câmaras. Ele está numa posição que, às vezes, não permite ele ver. Aí você vai falar, ai, o Bandeirinha. Mas naquela hora ali, o Bandeirinha não podia estar na linha da grande área. Ele tinha que estar lá no fundo para acompanhar o impedimento. Então é um lance difícil.